No começo, quando alguns colegas meus, os antigos, vieram para cá para dar aula, eu também queria, mas eu não dava, não pude. E daí eu tive que abdicar dessa possibilidade, porque senão eu largava o começo do meu estúdio. Mas eu frequentava, trocava ideias, viajava muito o Henrique no começo e com alguns dos professores daqui também, com salões internacionais de humor, de desenho. Então eu acompanho desde há 50 anos a escola na sua vida gloriosa.